São Luís, meu nome, por teu exemplo e ação Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Ó São Luís Grossof, Deus te chamou à missão De seres o sacerdote dos mais humildes irmãos São Luís Grossof, por teu exemplo e ação Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Na força do teu amor, Deus concedeu-nos o dom De aliviar nossa dor e nos mostrar quanto é bom São Luís Grossof, por teu exemplo e ação Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Levar os pobres a sério foi teu maior compromisso Viveste o teu ministério para o louvor e serviço São Luís Grossof, Deus te chamou à missão São Luís Grossof, por teu exemplo e ação Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Na vida Deus consagrada Na vida Deus consagrada, firmaste o teu ideal De ser presença encarnada, de Cristo sacerdotal São Luís Grossof, por teu exemplo e ação São Luís Grossof, por teu exemplo e ação Aos mais pobres irmãos As irmãs da providência As irmãs da providência Congregação que fundaste Guardem com zelo e vivência A herança que lhes deixaste São Luís Grossof São Luís Grossof São Luís Grossof, por teu exemplo e ação Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos Vamos viver a total doação aos mais pobres irmãos